Boa noite, Lena. Boa noite às nossas convidadas. Boa noite. E boa noite a você que está em casa nos assistindo. Hoje eu vou falar sobre a unidade móvel do Procon, que começa a circular essa semana em Porto Alegre. Durante cada semana, esse micro-ônibus, ele vai estar em uma região diferente da cidade. E ele busca oferecer orientações para a população, dá dicas sobre direitos do consumidor, código de defesa do consumidor. Eu estou com um problema com o produto, uma garantia, um prazo de validade. Eu vou lá nessa unidade móvel do Procon e eu posso receber as orientações. Acima de tudo, é um espaço que quer buscar a educação para o consumo, ensinar a população a como buscar os seus direitos, multiplicar esse tipo de informação. Então, lá você vai poder buscar material didático, material informativo, inclusive, para os professores trabalharem com isso em sala de aula. E uma questão importante é que essa unidade móvel vai ir aos bairros mais distantes. Portanto, às vezes, a população, até mais carente, ou que mora em bairros mais afastados, vai poder ter acesso sem precisar ir até o centro da cidade para registrar a sua reclamação ou para buscar as orientações e todo esse espaço educativo. Então, o Procon de Porto Alegre, atualmente, ele já atende cerca de 1.200 pessoas por mês. E a meta é ampliar em pelo menos 200 atendimentos por mês com essa unidade móvel circulando pela cidade. Esse projeto é resultado de uma parceria entre o Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura e o Ministério Público. Aconteceu uma multa a uma empresa de telefonia celular e o resultado dessa multa, o valor dessa multa, está sendo revertido na aplicação para essa unidade móvel, então, que vai trazer benefícios para toda a população de Porto Alegre. Então, cada semana, esse ônibus vai estar percorrendo um ponto da cidade. Amanhã mesmo, durante essa semana, ele começa a estar circulando por uma região mais central. Amanhã mesmo, ele estará na Avenida Azenha, na altura da Praça Princesa Isabel. E durante toda essa semana, em alguns pontos diferentes, de terça a quinta-feira, sempre, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Na nossa página do Facebook do Cidadania, ali você pode acompanhar toda a programação dessa semana e a gente vai continuar dando dicas sobre a unidade móvel do Procon, onde é que ela vai estar circulando. Então, acessa lá, facebook.com.bracidadaniatve e você confere essas e outras sugestões. Bacana, Mariana. E aí a gente fica sabendo também o trajeto dessa unidade móvel. Cada semana ela está em uma região da cidade, né, Helena? Essa primeira semana é a região mais central e depois ele vai para os bairros mais distantes. Sim. E aí a gente vai acompanhando aqui na nossa página, no Facebook, e as pessoas também, né, podendo buscar seus direitos. Certamente, facilita bastante o acesso, né? Fundamental. Obrigada, Mariana. Até amanhã. E agora a gente faz um breve intervalo, já voltamos. Tchau.